Ó Santa Rosália, vós, pela penitência e pela oração, alcançastes a santidade e chegastes a uma amizade tão grande com Deus, que conseguistes dele o poder de interceder a favor dos homens, especialmente no sentido de afugentar doenças e epidemias. Ó grande Santa, vede a dor e o sofrimento de tantos doentes. Socorrei os pobres que não têm assistência médica e nem dinheiro para comprar remédios. Intercedei junto a Jesus, amigo dos pobres e doentes, para que Ele cure os nossos males, afaste de nós as molestias e faça voltar à saúde plena e alegria de viver. Dá-nos uma vida sadia e uma grande disposição de louvar a Deus Pai, Autor da vida. De agradecer a Deus Filho, o Divino Médico, de implorar ao Espírito Santo que aquece os corações e de confiar na Virgem Maria, Nossa Senhora da Saúde. Santa Rosália, em vossas mãos confio meu bem-estar, minha saúde e a saúde de todos os meus semelhantes. Amém. 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 Amém.